No que se refere à minha autoridade imediata sobre a rede estadual de ensino, desde logo afirmo que não há previsão de retomada neste momento, tendo em vista que nós temos uma larga expansão de casos de coronavírus no Maranhão, como nós demonstramos aqui. Comércio não essencial, nós temos essa data do dia 5 como referência, ou seja, a próxima semana, no que se refere à ilha. Porém, nós estamos vendo, semana a semana, indicadores cada vez mais preocupantes, cada vez mais graves. Diria hoje, numa escala de 0 a 10, que nós estamos mais próximos de uma decisão de lockdown, ou seja, de bloqueio total de atividades, do que propriamente de uma decisão de liberação, porque isso não depende da vontade do governador, e sim da dinâmica do crescimento da pandemia. Ou seja, se nós continuarmos com essa tendência de crescimento e verificarmos que, não obstante todos os esforços, e acreditem, todos mesmo, esforços monumentais que nós estamos fazendo, de domingo a domingo, não seja possível a garantia de vagas que serão necessárias. É claro que as medidas não farmacológicas mais duras terão que ser decretadas. Quando eu me refiro a bloqueio total, é paralisação de todas as atividades.